quando surge ao viver de ponente galera quem não for inscrito no canal se inscreva deixa seu like os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal e não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live de um vídeo novo é muito importante para o crescimento do canal hoje falaremos as últimas notícias do Palmeiras roda a vinheta DJ e aí e aí e aí Amém. 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 Voltamos galera. Quem não for inscrito no canal se inscreva deixa seu like os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live de um vídeo novo é muito importante para o crescimento do canal. E muito obrigado aos novos amigos, muito obrigado de coração, aquele abraço, fiquem todos com Deus, amém?